Os arrombadores estão conseguindo furtar especialmente aparelhos de TV de última geração. Eles estão atacando em várias ruas do bairro Monte Castelo. Prata, Esperanto, 24 de Janeiro e Coronel Pelopes. Nós vamos mostrar a ousadia e a coragem desses bandidos que estão invadindo as casas aqui no bairro Monte Castelo. Daquela residência, eles furtaram uma TV 40 polegadas. E sabe o que funciona bem próximo a esta residência? O 6º Distrito. Aqui, uma equipe de policiais ficam sempre aqui nesta área para combater o crime aqui nesta região. A família prefere não ser identificada. No móvel da sala ficou apenas o lugar da TV. O ladrão entrou por este pequeno espaço do basculhante. Eles cerraram a grade e pularam para a área da cozinha. Deve ter sido uma pessoa bem magra. Bem magra. Digamos que foi um menino. Pode ter sido um menor? Um menor. Com certeza. Dizem que foi um menor. E daqui ele foi direto para a sala? É, foi para a sala ver lá e abriu aqui a porta da cozinha. Porque a porta da rua não foi aberta. Nós estamos em outra rua, bem próximo à 6ª Delegacia. E aqui eles entraram pelo portão principal. Aqui ainda estão as marcas da entrada e o arrombamento desses acusados. O aparelho de TV ficava exatamente aqui, onde estão esses suportes aqui. Levaram, saíram pela porta da frente e foram embora. Esta casa pertence a um militar. Os familiares preferem não ser identificados. Mas eles querem providências por parte das polícias. O delegado do 6º Distrito, o Ilon Gomes, confirma que vários boletins já foram registrados. Pelo menos 20 TVs já foram furtadas das residências. Mas eles podem ser presos a qualquer momento? Podem. Vê quem são receptadores, né? Temos um suspeito já.